Mano, o cara é revanço, tchau. Olha! Mano, revanço. Não. O que é que vai ser? Não. Não, fala. O que pode ser, então? Com maionese. Não. É com maionese? É, para de graça, você é melhor. Cara, muito bom, mano. Muito bom, meu irmão. Vai. Amém, pão. Perdeu o bambinho de novo. Vai, João. Perdeu o bambinho de novo. Perdeu o bambinho de novo. Perdeu o bambinho de novo, isso vezes. Isso. Tá lá, você tá no seu coelho que eu peguei sua majestade. Tá vendo? Isso aqui não é homem. É um cara homem. É um cara que, tipo assim, apostou. É. Fui lá. Ai, meu Deus, é um cachorro. Ai, para, seu loco. Ah, mano, se eu mostrar o estilo pra vocês daqui, calma, não posso mostrar. Não posso, não posso, não posso, não posso. Por isso que ele... Eita! Doente, louco. E aí, família, vou deixar já eu. Boa, família. O Cristócio falou que você perdeu a videogame e tá perdendo de 9 a 0 pra mim. E aí, galera? Manda ela pra mim. Esse é o meu amigo Custódio. E ele tá perdendo de 9 a 0. Hora as bolas. Eu acho que ele é muito ruim, não é mesmo? Se você acha que sim, toque na minha mão. E do outro lado tem o GH, que joga igual o dinossauro e perdeu de 6 a 0. Está sem alma. Hora as bolas. E do nada o irmão Pereira tá aqui com a voz seca, santo Brasil. Ah, caralho, tá vindo projeto, irmão. Não, então, mas pega leve aqui, ó. O Daniel não vale, porra. O Daniel não vale. O Daniel não vale. O Daniel não vale. Por favor, hein? Por favor, hein, bar... E aí, Vistórdio! Foda o jodidão dele. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Figura de grope, porra. Tá maluco? É o Halland? Tá louco? Porra, tá louco? Acabou a palhaçada. Tchau, tchau. . 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 Resumindo, ganhei de 15 dele Fui jogar com o Matheus, que os dois gols contra Não terminou a partida E o Gordinho tá gozando com o pau do Matheus Olha lá, a partida até acabou Você tá perdendo a linha por que, viado? Não tem múltiplo pra perder a linha Quem tá perdendo a linha? Tá ficando bravo Tá ficando bravo Olha a cara dele Olha a cara dele Olha a cara dele Olha a cara dele Caralho, cadê sua alma, cuzão? Tá nos 15x0 que eu te saquei Se eu tivesse perdido eu ia estar bravo, mas eu não perdi Eu fiz dois gols contra e nós nem jogamos Agora você tá mentindo, você perdeu de 15 E tá gritando na net, mentindo e tá fazendo os outros acreditar que você tá na verdade Mano, viado Como acreditar que a novela é verdade, irmão? Eu perdi? Sim De quanto? Quanto que acabou? Quanto que acabou a partida? Não, tava rolando Tava rolando, fiz dois gols contra Tava ganhando os deles Vamos ver quem é? Vamos agora? Vamos Para de mentir, então Não, mas eu falei a verdade daquela hora, parça Vamos Pronto, vocês viram que ele mentiu, né? Pronto, já era Eu sou assim com a caralho Pronto, você viram que ele mentiu Você viram que ele mentiu Você viram que ele mentiu Mentiroso Agora eu fui monstro, cuzão Tá porra Eu sou monstro Agora eu fui liso, cuzão Agora eu fui liso, não fui liso, Belga? Falei, vou pegar ele como na mentira, mano Se eu colocar o bagulho pra gravar Apertar e deixar rolando o áudio Ele não vai perceber, tá ligado? Fui liso agora, não fui? Não fui liso? Tem que ficar tatão, ó Tô arrastando, ó Ficou triste, irmão? Hã? Eu vou trabalhar um pouquinho Ah, vamos Parou, né? Ali parou Já era, né? Aquela resenha aí Bora, maquinha Vai rolar patifaria aqui, ó Vai rolar patifaria Caramba, cara, velho Ei, velho Neguinho É o seguinte